Meritocracia, vamos ver isso aqui? Às vezes, as soluções que buscamos para a nossa vida... Pô, a gente chegou em oito inscritos aqui, membros do canal, viu? Oito mesmo, falta só dois para a gente assinar o YouTube Prime. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caião. E boa tarde, Luiz. Boa tarde. A minha questão de hoje é o seguinte. Eu sempre estive mais alinhada aos ideais liberais, sempre achei o caminho mais lógico. E comecei a ter contato com o mundo comunista somente aqui com a Deriva, né? Então, acompanho o podcast enquanto trabalho, então, com os convidados recentes, que eu fui realmente ver algo sobre o comunismo e não só os memes, né? Legal. Eu gostaria de saber como que o comunismo enxerga essa seguinte relação. Eu me formei faz pouco tempo como engenheiro, trabalho com um excelente profissional e hoje eu ganho cerca de sete, oito mil reais, que é um ótimo salário. Burgues. E o meu chefe, que tem mais experiência que eu, tem mais habilidades, criou o escritório há quinze anos, ele trabalha mais também e ganha mais do que eu. Como vocês enxergam essa relação? Pois eu estou trabalhando bem, estou ganhando um tanto que eu acho justo. Tá errado. E o meu patrão, embora ganhe mais do que eu, eu acredito que ele tem esse mérito de estar ganhando mais. Como que o comunismo enxerga essa relação? Cara, respondendo assim, eu que não sou, não estou aqui como porta-voz do comunismo e tal, e é uma coisa... O porta-voz do comunismo. Ô, mano, e pior que é embaçado quando alguém faz uma pergunta assim pra vocês, às vezes também fica fazendo pergunta pra mim assim sobre o PDT ou o trabalhismo, sabe? Como se a gente fosse o porta-voz do rolê, tá ligado? É engraçado esse bagulho, né, velho? Aí, pô, eu não sou porta-voz isso aí não, cara. Até que eu sempre reforço, né, que, pô, eu não sou militante, não estou organizado em nenhum partido, eu não sou nenhum... Eu estudo pouco a teoria, eu acho que esse é um problema que eu tenho, assim, de não estudar mesmo. Então, eu sempre jogo a bola pros meus camaradas que se dedicam a isso. Mas, cara, assim, você e seu patrão, ambos são trabalhadores. Eu não vejo contradição nenhuma, cara. Os dois estão trampando e eu acho que não há bronca nenhuma de marxista nenhum quanto a isso, né? Eu acho que isso, nas suas entrevistas com Ian, com o Gustavo, isso fica bem claro, assim, sobre exatamente quem é o, de fato, o capitalista mesmo, né, o dono do capital. E não o cara que tem uma farmácia, um mercado, um salário alto, né? Isso é uma coisa difícil, e é uma coisa difícil de debater mesmo, assim, né? Ah, o que o cara ganha 10 mil reais, ele é rico, né? Tem essa coisa. Não é rico, cara. Ele não é rico porque ele ganha 10 mil reais. E isso causa um furdunço, tanto, até gente de esquerda, né? Como assim? Mas é porque, pô, você pega no Brasil, que você tem metade da população ganhando menos de um salário mínimo, 10 mil reais de fato é muito dinheiro. Mas você vai falar que um cara é rico, com 10 mil reais? Rico, não é rico, riqueza. Não é. Ele não é rico. Ele ganha bem. Não ganha pouco. Ele não é um coitado que passa fome. Mas ele não é rico. O que que é, assim? Então, acho que o conceito de rico ficou tão deturpado hoje em dia, que qualquer um que ganha bem por mérito, e eu acredito no mérito, tá perdendo? Eu não acredito em meritocracia, mas eu acredito em mérito. Você não acredita na meritocracia? Não, não. Por quê? Porque a meritocracia, ela dá a entender que todo mundo, primeiro, tá partindo de um ponto igual. Ela ignora completamente questões sociais, questões culturais, questões econômicas daquelas pessoas. E ela vem de uma ilusão. Pô, vamos ver um vídeo depois, assim, mais embasado sobre meritocracia? Esse é um assunto legal, velho. Quem acredita em meritocracia aí? Qual a opinião de vocês sobre meritocracia, assim? ...de que todo mundo pode alcançar um... o mesmo lugar que é mentira. Por exemplo, eu acabei de contar que quando eu comecei na internet, eu dei muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, que foi estar no Twitter, no momento específico da história do site, que eu tive contato com esses blogueiros, entre eles o Cid, e o Cid me escolheu. Cara, o Cid me escolheu, ele poderia ter literalmente escolhido qualquer pessoa na internet. Pô, eu posso ter feito um bom trabalho? Posso. Fiz o meu trabalho? Fiz. Fazia o meu trabalho? Fazia. Mas provavelmente, com toda certeza, não tinha gente muito mais inteligente que eu, muito mais engraçada, muito mais capacitada. Só que o Cid me achou... Então, assim, é sorte. Então, no meio dessa meritocracia toda, digamos assim, digamos que tinha vários blogueiros que queriam trabalhar com o Cid, eu tive a sorte de estar lá. Aí tem meu mérito. Mano, esses dias eu tava conversando até com a minha esposa, com o meu sogro, que... Não sei se você já conhece esse tipo de gente, assim. Tem gente que tem, mano, sorte pra arrumar emprego bom. Vocês conhecem alguém da família, algum amigo assim, mano? Mano, eu tenho um amigo, viu, que eu lembro quando a gente era moleque, assim, todo mundo na rua, aquela molecada, quando ele fez isso em torno, ele já arrumou um trampo top. Numa... Numa metalúrgica, assim, tá ligado? Ele já arrumou, mano. Velho, tipo assim, naquela época, tipo, ele... Sei lá, mano, ele... Eu lembro dele, o salário dele era R$1.600,00, o moleque tinha, tipo, 18 anos, e... Vários benefícios com esse tal, mano. Só trampo top, velho, só trampo top, mano. E a vida dele foi assim. Aí ele, ah, não, vou sair daqui, não sei o quê. Não gostava. Aí, mano, saía, ia ficar um tempo, arrumava o trampo top. Só o trampo top, assim. Mano, e moleque, normal, mano. Igual nós, assim, velho. O merda foi ter feito o blog, ter continuado a postar, ter vindo trabalhar, etc, etc, etc. Mas, cara, tem muita gente que produz muito mais conteúdo que eu, tá há muito mais tempo produzindo e não tá pegando... Não é porque o cara é ruim? 4K na Twitch. Ou pior? Ah, eu não acredito, eu não acredito muito em conteúdo ruim. Será? Não, eu não sou ju... Carisma, tu sabe se comunicar melhor, faz mais piada. Ah, eu não sou juiz de conteúdo, não. Eu não sou muito de... Fiscal de conteúdo. Do teu ponto de vista, assim. É, mas do ponto de vista geral. Do ponto de vista geral. Você imagina assim. O livre mercado. Eu lembro uma vez que eu comecei a questionar essa coisa de meritocracia. Eu era funcionário público ainda. Porque as professoras do ensino público, que eram concursadas na época, elas tinham um salário bom. As professoras concursadas, efetivadas e tal. Não a galera do... Como é que era o termo? Tem um termo específico pra professor que são contratados, assim, por... Por um tempo? Por um... Por um ano, assim. Tem um termo. Não é terceirizado, não? Não, não, não. Tipo isso? Não, eles não são contra... Eles não são efetivados no Estado. Então, eles entram... Um frila. O cara faz um frila. É, tipo um fé. Simplificando. Então, mas quem ganhava um salário ok pra uma cidade no interior. E todas elas, os filhos, estudavam em escolas particulares. E a escola que eu trabalhei, ela era uma escola que atendia majoritariamente um público de periferia. E era um público de periferia, assim, de pessoas realmente bem pobres. Sim. Eu lembro que tinha um dado lá que quase 80% dos alunos matriculados, o pai ou a mãe, tinha como fonte de renda o Bolsa Família. Cara, e era uma cidade extremamente gelada. Você chegava a fazer zero grau no inverno e eu via criança indo para a escola de chinelo. E aí, até que um dia, teve o Enem, e essas professoras estavam lá na sala de professores, falando assim, os alunos aqui da escola tal, com certeza não foram bem, né? E com certeza os melhores alunos vão ser lá da escola, que é a escola particular, que elas pagavam, que os filhos delas estudavam lá. Aí eu peguei e falei assim, mas, gente, vocês realmente acham que a molecada que vem aqui estudar, muitas vezes, porque a única refeição que eles têm no dia é a merenda. Elas estão em pé de igualdade, com o filho de vocês que estão na particular. É, Luiz, mas é só se dedicar, ninguém manda eles virem para a escola e não estudar. Eu falei, pô, mas não é bem assim, gente. E aí aquilo me machucou, porque eu comecei a pensar, por quê? Porque eu, como era secretário, eu tinha contato com os pais. O pai era alcoólatra, a mãe sumiu, o pai desapareceu, a avó que levava... Se cria, tem todo... Mano, essa parada... Eu não consegui ainda fazer uma síntese desse meu raciocínio, assim. Mas toda vez que começa a colocar esses estereótipos em gente pobre periférica, assim, eu não fico feliz, mano. Me incomoda, velho. Me incomoda vocês, assim. Parece que, mano, todo mundo na periferia é assim, mano. Do pai é alcoólatra, chinelo de dedo no frio. Não parece que é tipo um rolê assim, sempre? Um estereótipo de uma pessoa periférica, tá ligado? A periferia, ela é tão... Ela é tão... Ela não é nada homogênea, assim, né, como eu posso dizer. Ela tem tanto... Ah, ela tem tanto contraste, assim, sabe, na periferia. Igual esses amigos mesmo que eu tava falando, assim, que a gente... Amigos de infância, assim. Mano, tinha, tipo assim, amigo nosso... A gente andava numa turminha lá de cinco, seis pessoas, assim. Tinha amigo nosso que era, tipo assim, o pai dono de mercado de bairro, assim, mano. Moleque, grana, tá ligado? Tinha outro, tipo assim, que a família... Esse mesmo que arrumava trampo pra caramba, ele era, tipo, pobre pra caramba. Mas a família, tipo assim, super tradicional. Um pai, mamãe, os irmãos, tá ligado? Dentro de casa, tudo tranquilo, assim. Eu, meu pai e minha mãe separados, tal, não sei o quê. Tem, tipo assim, tem todo tipo de pessoa, assim, sabe? Pobre, muito pobre, rico, rico, assim, né? Abastado. Tem de tudo, assim, tudo periferia, mano. O estereótipo pega mais do que pessoas normais. Do que pessoa normal. Salve, Lucas! Eu fazia entrega de bike, aí numa padaria... Deixa eu colocar o chat aqui. Eu fazia entrega de bike, aí tava numa padaria esperando e tinha dois caras e uma mulher na porta. Eles estavam debatendo Deus e eu conversei com a mulher. Ela perguntou se iria chover. Aí eu falei que iria chover e ela fez uma expressão de que não gostou. Aí eu falei que minha mãe falou que a chuva era boa pra roça. Aí ela falou que ela morava na rua. Eita! A periferia faz o centro funcionar. É uma questão de comunicação. Pessoas normais não geram histórias tão interessantes. É, tem isso também, Lucas. Eu tava pra escola. Moleque, sabe, ia pra escola com a coisa na sacolinha. Você quer que ele chegue na escola e performa tal qual o filho que acordou. Tomou leitinho, comeu um pãozinho. Então, esse estereótipo aí, ó. É dois estereótipos, mano, que muito provavelmente nem é assim, tá ligado? Pô, a escola deveria, sei lá, ter 300 alunos. Tipo assim, ele tá falando de um aluno dentro de 300, tá ligado? Porque, mano, deve ser 300 e, tipo assim, deve ter vários tipos de perfis de alunos dentro da escola, tá ligado? E do outro lado também, na escola particular, tá ligado? Na escola particular deveria ter... Mano, tem gente... Eu dou aula em escola particular, né? Mano, tem gente que é sofrido, mano. Dá pra ver, assim, tá ligado? Tem uns alunos meus lá, mano, que é, tipo, sofridaço, assim, mano. Sofridaço mesmo, assim. Tipo que mãe e pai, mano, se moram... Se mata, tá ligado? Pra poder pagar a escola. Aí tem o... Lá na escola tem muito filho de bolsista, tá ligado? É, aluno bolsista, tá ligado? Filho de funcionário e tal, não sei o quê. Que também, mano, é sofrido, tá ligado? Pegou um todinho, foi de carro pra escola, chegou lá, os professores, tudo organizadinho, voltou, chegou em casa, computadorzinho, internet. Mano, aqueles moleques saíram da escola e iam trabalhar, aqueles moleques saíram da escola e iam pra roça, aqueles moleques iam ajudar o pai na oficina. Não tem como! É inviável exigir, sabe? Pô, pode ser que um daqueles moleques ali, vários deles, por mérito consigam ser... Sim, mas é muito difícil. Sim. Cara, quantos gênios, sabe? Vamos pegar aí a galera que adora citar os gênios. Quantos, cara, quantos, sei lá, Mark Zuckerberg, estão dentro de um busão três horas por dia pra ir trabalhar, mas ele não pode fazer um... Ele não tem um computador pra ele poder programar. Não tem nem tempo, né? Nem tempo. Agora tem um bagulho... Deixa eu deixar grande aqui, ó. Tem um bagulho que, mano, um dia, quando eu descobri esse bagulho aí, esse bagulho me pegou, mano. Foi o seguinte, eu não sei se já contei essa história pra vocês, mas eu vou contar de novo, tá? O... Salve, Paulo. Tamo junto, mano. É... O Google. O Google é uma empresa norte-americana, né? E aí eles têm a política de cota racial dentro do Google. Não sei se é 20%, 15%, enfim, tem uma cota lá, né? Chamada diretriz mundial do Google. E aí, tem o Google Brasil, né? E aí eles estavam vendo que dentro do Google Brasil eles não estavam conseguindo atingir essa cota racial dentro do Google. Só que a cota racial, ela é tipo um dos filtros, tá ligado? Tem, ah, ensino superior, falar inglês, conhecimento na área, coisa e tal. E depois vem o corte da cota aqui, né? Deu pra sacar, né? Aí, mano, eles não estavam conseguindo. Eles não estavam conseguindo, mano, achar, conseguir... Não estavam conseguindo manter a cota, tá ligado? Não estavam conseguindo atingir a cota. Aí vieram os caras lá da gringa, do Google da gringa, vieram pro Brasil entender por que eles não estavam conseguindo atingir a cota, tá ligado? Mano, os caras fizeram o levantamento, velho. Sabe por que eles não estavam conseguindo atingir a cota? Simplesmente, mano, porque... Chegava o RH do Brasil, tá ligado? Mano, a pessoa que entrevistava, coisa do tipo. Recursos humanos lá, seleção. Mano, chegava uma hora que, tipo assim, ah, escolheria a pessoa branca e não a pessoa preta, tá ligado? Por N motivos, assim, tá ligado? Não era por qualificação nem coisa do tipo, assim. Era, tipo, puro racismo, tá ligado, velho? Aí eu comecei a pensar assim, mano... Pô, quantas vezes eu... Será que eu já fiz alguma entrevista de emprego? Aquela emprego que eu queria muito, assim. E eu não consegui esse emprego só por causa da minha cor, assim. Do nada a pessoa não foi com a minha cara porque eu sou preto, coisa do tipo, assim. E, às vezes, nem a pessoa percebe que ela não foi com a minha cara ou que ela não me achou bem apessoado por causa da minha cor, coisa e tal. Aí eu comecei, de repente, a pensar na minha vida, assim, caramba, tantas entrevistas de emprego que eu... Puta, eu falei, vai, vai, vai rolar, velho, vai rolar. E, tipo, não rolou. Já parou pra pensar nisso? Que sinistro, velho. Com certeza. E, Guilherme, eu tô falando uma coisa ainda mais punk ainda porque a pessoa pode não ter me escolhido por causa de racismo sem ela perceber, tá ligado? Que loucura, velho. Que loucura, mano. Ah, inclusive, vamos ler o livro do Gessar e do Souza na live matinal? Na leitura matinal? Tô querendo ler aquilo lá. Como é que eu não dou o livro dele mesmo? Me fala aí que eu vou procurar. Cara, quantos, sabe, quantos artistas geniais, quantos escritores geniais, quantos poetas geniais, quantos podcasters engraçados, quantos streamers engraçadíssimos, quantos casimiros não tem dinheiro pra comprar um computador, sabe? Quantos defantes não tem dinheiro pra comprar nenhum celular, sabe? Quantos igão e... Mítico. E mítico, sabe? Então, assim, é um negócio que não coloca todo mundo em pé de igualdade. Então, tem muita gente genial hoje mofando num trampo, mofando num busão, mofando com fome. Cara, tem rico... Sabe assim, o que eu falo? A fome é uma questão que a gente, às vezes, confunde estar com fome e passar fome. Ter vontade e passar fome. Cara, você imagina o quanto impacta na vida de uma pessoa ela passar fome, ela não ter comida. Ter vontade de comer alguma coisa e não ter dinheiro pra comprar já é um bagulho punk, né, mano? Nossa, cara, isso é uma das piores coisas da vida, cara. Puta, eu tô com vontade de tomar uma Coca-Cola e não tenho dinheiro pra comprar Coca, velho. Nossa, isso já é terrível, velho. Passar fome, então? Putz, mano. A Elite do Atraso, é isso aí mesmo, mano? Vou procurar a Rony pra gente ler, velho. Vou procurar mesmo, mano. Sabe uma coisa também? Isso aí que o Luiz tá falando eu concordo pra caramba, velho. Tirando os estereótipos, tudo, mas minha esposa entrou no meta agora de ficar vendo novelas antigas no Globoplay, tá ligado? Igual ela terminou ontem de ver Avenida Brasil. Aí eu fico vendo com ela, assim, né, esporadicamente. Entro lá, vejo, acompanhando, perguntando e tal. E uma coisa que me incomoda muito, isso na Globo principalmente, cara. Cara, você liga a Globo, você vê um monte, mano, de ator horroroso. Horroroso. Sabe ator horroroso, horroroso mesmo, assim, molecada, mas horroroso. Você fala assim, meu Deus, você tá vendo, assim, uma trama. Você vê que o ator é horroroso quando você tá vendo uma trama e o ator é tão ruim que ele te desconecta da trama, tá ligado? Não sei se eu não tô conseguindo ser claro, porque, mano, a trama é assim, né, velho? Você tá ali, tem um personagem e você abraça a ideia do personagem, tá ligado? Você abraça, ó, o personagem tá fazendo isso, coisa e tal. Mas tem uns atores que são tão horrorosos que você consegue ver que tem alguém interpretando, tá ligado? Não, mano, que caramba, mano, você consegue, você começa a se imaginar na cabeça da pessoa você ser um ator tentando fazer os trejeitos de um personagem e um negócio horroroso. Aí você, mano, como que esse, como que esse cara tá aí, velho? Como que esse cara tá aí? Aí você vê, tipo, aquele filme Cidade de Deus, que é um monte de ator desconhecido e, mano, só os ator top, tá ligado? Só os ator top, assim, mano, porque o Cidade de Deus tem isso, né, de você... Eles foram, tipo, num núcleo de teatro da periferia e tal, a achar os atores. E você fala assim, mano, ó, aquela Jade Picon. Você já viu essa novela? Às vezes, quando eu tô aqui pra transmitir o The Voice, eu fico vendo um pouco, assim, eu abro lá e fico vendo um pouco porque eu começo o The Voice. Aí aparece essa Jade Picon. Mano, a Jade Picon, ela faz o personagem dela. Porque a personagem que ela faz lá é tipo ela, né? E ela consegue ser horrorosa. Horrorosa, e eu nem tô vendo essa novela travesia, assim. Eu só vejo a cena dela assim e eu já fico desconectado da realidade, tá ligado? Eu falo, meu Deus do céu, como consegue ser tão ruim, cara? Fazendo negócio, não é possível. E, assim, como eu tô vendo as novelas antigas agora, eu fico olhando pra minha esposa e falo assim, nossa, meu bem, essa atriz é ruim? Tipo assim, Carolina Dickman. Esse dia a gente tava vendo uma que é a senhora do destino. Carolina Dickman é ruim, mano. É ruim, é ruim. Você fala assim, meu Deus do céu, cara. Agora a gente tava vendo essa Avenida Brasil, Adriana Esteves, é boa. É boa. Sabe um ator bom também? Tipo assim, não sei se já viram aquele... Como é que é o... Wagner Moura. Wagner Moura é bom, velho. Você vê que o cara é bom, assim, porque você vê o Tropa de Elite, você não vê que é o Wagner Moura, você vê o Capitão Nascimento. Aí você vê o Narcos, você não vê que é o Capitão Nascimento, você vê que é o Pablo Escobar. Entendeu? O cara é bom, ele vai se desconectando, assim. Ele é a mesma cara, só que você compra o personagem, tá ligado? Ela não ter comida, o quanto traumatiza, sabe? Então você imagina que essa pessoa, ela tá preocupada se ela vai ter comida. E a gente quer que ela tenha uma mesma performance que a pessoa tem tudo. sabe que tem um pai, tem um pai que tem uma mãe. A coisa que eu sou mais grato a Deus é a da minha mãe, cara. A minha mãe é uma pessoa que a vida foi muito cruel com ela. Mas a minha mãe não é uma pessoa especial, porque a vida foi muito cruel com muitas mães no Brasil. A minha mãe passou por dois casamentos, foi viúva duas vezes, criou quatro filhos sozinha, limpando banheiros de escola, sabe? Mas a minha mãe, ela me deu a maior herança que ela poderia ter me dado. E a herança que eu quero dar pra minha filha, que é ter autoestima. Porque a minha mãe, ela sempre me colocou pra cima, cara. Eu sempre tive um lar pra ser abraçado, pra ser acolhido. E eu não sei o quanto isso deve estragar a cabeça de um cara ele não ter. Estragar a cabeça de uma criança, sabe? Que ela pode ser genial, ela pode ser inteligente, ela pode ser viva, ela pode ser linda, pronta pra música, pra desbravar o mundo, pra conquistar, pra criar, pra criar um novo Facebook, fazer o novo álbum do século. Agora, esse bagulho que ele tá falando é verdade, mano. Se você tiver um lar, uma família estruturada... Oi? Como é que eu quero mostrar agora? Tá entrando. Não, é daqui a pouco. Tipo, pode esquentar agora? Pode. Se você tiver um lar, uma casa, assim... Uma casa não, né? Um lar, mano, assim, estruturado e tal. Isso aí adianta demais o lado mesmo, mano. E isso aí não tem a ver com de ser rico ou pobre, não. Tá ligado? Porque eu conheço pessoas que tem uma grana, coisa e tal, mas tem uma estrutura, um tecido familiar destruído que acaba, mano. Arrasa com as pessoas mesmo, com criança, com desenvolvimento, principalmente na época da adolescência ali, coisa e tal, que você vai virar um jovem adulto. Isso é muito importante, mano. O alto da compadecida é bom demais, velho. Você tá doido, cara. Vou lembrar aqui, mano. tá a nova casa do século. Mas ela, sei lá, ela tá triste, ela não tem o acolhimento da mãe. Ela chega em casa, os pais são, vai... são pais... violentos, mães violentas, ou... que não estão nem aí. Então, são muitos fatores, são tantas coisinhas, assim. Então, eu atribuo, cara, muito do quem eu sou hoje, talvez tudo, do sucesso, do dinheiro que eu ganho e tal, a esse acolhimento da minha mãe, assim, da minha mãe, me dá essa autoestima. Porque eu lembro que quando eu cheguei pra ela, eu falei, eu vou pra São Paulo. Eu falei, mas eu só vou pra São Paulo se a senhora me dá a benção. Senão, eu vou ficar aqui. E ela falou, chorando, não, pode ir. E se der tudo errado, você pode voltar pra minha casa. Que de fome, você não morre. Cara, olha a diferença que faz isso na cabeça. Fala assim, mano, eu vou pra São Paulo, eu vou tentar e vou fazer... Imagina se eu fosse assim, eu vou pra São Paulo, mas se tudo der errado, eu não tenho pra onde voltar, cara. Mano, isso fode a cabeça. Então, até nessas pequenas coisinhas, sabe, que não é pequeno, a gente tá falando de mãe, isso influencia uma criança, um adolescente e um adulto. Então, o papo da meritocracia, ele cai por terra em qualquer esfera que você for debater, social, econômica, cultural, e às vezes a pessoa pode ter dinheiro, e não ter isso, que ela tá meio... Então, não vai chegar todo mundo... Ninguém nunca vai partir do mesmo lugar, ninguém vai nunca chegar no mesmo lugar, sabe? É inviável, assim. Sim, tu acredita que é inviável de forma geral a meritocracia ou a partir de um certo ponto, sim, a meritocracia existe? Porque eu tô percebendo assim, abaixo dessa linha aqui, realmente não tem como, porque o pessoal tá na miséria, tá passando fome, o cara não tem nenhuma meia pra colocar. Óbvio que a meritocracia não funciona daqui pra baixo. Você quer dizer o seguinte... Se a gente erguer todo mundo pro mesmo nível... Se a gente pegasse uma parcela da população, que tem casa, comida, roupa, lava, tudo, cenamento básico, pais presentes, todo o âmbito familiar... Não passa fome, tá? Não passa fome, ninguém tem problema. Todo mundo vai partir dali, todo mundo vai chegar no teto. Não, nem todo mundo. Quem se dedicar mais... Você acredita que se dedicar mais? Eu não acredito, nem isso eu acredito. Porque eu acho que também tem muitas variáveis aí, tem muitas variáveis aí que vão implicar, por exemplo, se for uma... Se for uma mulher trans. Se for um homem negro. E se for... Eu entendo disso. Um PCD. Mas nessa... Nesse cenário que eu falei aqui, tipo, a gente acabou com essas paradas aí. Racismo... Todo mundo é branco. Não. Todo mundo é homem negro. Não, mas daí é só acabando com o capitalismo mesmo. Então aí a gente tá falando de socialismo, porque o racismo é fruto do capitalismo mesmo. Tá, eu entendo também por essa lógica assim, mas eu quero dizer assim, numa sociedade maneira que não tem racismo, não tem pessoas na miséria, tem pessoas que estão numa linha abaixo. O único jeito da gente fazer esse teu experimento é a gente ir no colégio mais caro de São Paulo, pegar todas as crianças lá que estão todas ricas, todas iguais. E aí a gente faz um experimento. Mas cara, sinceramente, eu também não acredito. Sabe por quê? Porque daí vai ter um contato, vai ter um contatinho, o primo do suco. Não tem, cara. Cara, assim, não existe, cara. A meritocracia não funciona nada. Nunca? Nunca. Porque assim, o quanto de gente, vamos falar sério, com quantas pessoas em cargos altos, sequência na tua vida, que são burras para um caralho, que estão lá por indicação. Todo mundo conhece alguém assim? Sim, eu sei. Esse cara aqui no escritório é porque ele é amigo do chefe. Ou é porque o tio do chefe indicou. Mano, assim, em todas as... Aí você vai conhecer um cara que é um completo idiota e tá lá, mas é porque ele é pararente e não pode mandar embora. Eu conheci, eu trabalhei com gente assim. Sim. Que tá lá por indicação, porque tá lá. Então assim, nem quando... Nem você pegar uma massa de pessoas que estão... Em igualdade. Com seus direitos, porque assim, ter uma casa não é privilégio, é direito. Ter comida não é na mesa, não é um privilégio, é direito. Não passar frio não é um privilégio, é um direito. Né? Então assim, você pega... Beleza, pareamos todo mundo, tá todo mundo partindo do mesmo tempo, coisa, tá todo mundo certinho. Ainda vai ter o sobrinho do chefe lá. Sim. Vai ter o sobrinho do chefe. Mas aí, meio que... Porque assim, eu entendo a tua lógica, mas eu também vejo assim, pô, quantas pessoas agora da classe média alta que estão agora nos assistindo, né? Pro cara tá em casa agora e pelo menos eu tenho um conforto. Eles vão ver esse discurso e vão falar, ah, isso aí, o mundo é injusto, eu não vou fazer nada mesmo, eu não vou me dedicar. Não, mas aí que tá. Porque as coisas são desiguais. Não, mas não é assim também, pô, niggas, tu cresce aí que tu vai virar um... Né? Essa lógica é loucura, né? Acho que o ponto é o contrário, né? Pô, mano, eu tô ligado que o bagulho é urso pra mim e eu tenho que fazer quatro, cinco vezes mais. É isso, né? Não é essa a lógica? Eu cheguei a essa conclusão, pô. Agora é urso. Salve, César. Acabamos de começar, mano. Primeiro vídeo. Pois é. Vou botar o pé pro alto. Eu falei, tem um mérito, tem coisa na vida, meu amigo, que a gente, só a gente pode fazer pela gente, sabe? Tem coisa que só a gente vai fazer pela gente, sabe? Então, assim, pô, eu posso não acreditar em meritocracia, mas não quer dizer que eu não vou fazer nada, sabe? Então... É que se não existe, não adianta me esforçar? Adianta, adianta, mas assim, o que não pode existir é uma ideia, é um senso comum, que é uma verdadeira máquina de moer gente. Porque é o seguinte, a partir do momento que eu chego, porque eu tô fazendo uma promessa. Eu acho, mano, que existem os dois pontos, tá ligado? Eu acho que você tem que dar um pouco de sorte e pra algumas pessoas a sorte passa, às vezes nunca passa na frente e pra maioria das pessoas assim, pâmeras mortais, passa uma vez ou meia vez, tá ligado? E quando passar essa sorte na frente, você tá preparado pra pegar ela, tá ligado? Você vai deixar ele trazer aqui? Pão demais, pode trazer, meu bem, se puder. Obrigado, viu, meu bem, você anota 10. Eu não tô dizendo assim, Petro, é o seguinte, cara, vai trampar, você tem que trampar, vai trampar, faz teu podcast, pode dar certo, pode não dar, você pode estudar algoritmo, você pode receber convidados, tal. Outra coisa, eu falo assim, bicho, desce o cacete que uma hora vai dar certo, hein? Sabe, é uma promessa muito vazia, eu tenho, por exemplo, eu tenho um curso de criação de conteúdo que eu faço, que é 15 reais pro cara ter acesso às aulas já publicadas e todas, cada 15 dias tem aulas novas, onde eu ensino tudo que eu aprendi. Eu abro lá meu painel do YouTube, eu mostro as minhas táticas, eu ensino, tudo que eu aprendi na minha vida, eu ensino por 15, é pra ser acessível. Tinha um período de grátis, era gratuito, indo por um mês, aí acabou isso, que era um contrato que eu tinha com a plataforma lá, que ele fala, mano, deixa eu, né, divulgo a plataforma aí, enfim. E eu falo pra todo mundo, cara, eu acho que, por exemplo, dentro da criação de conteúdo, tem muito essa promessa que o cara olha, o Gaulês, a história do Gaulês, que ele ia lá, que pô, no quartinho, aí olha o fulano, sofreu, olha o outro, que Deus... Sim, o Casimir... mas não é pra todo mundo, irmão. Claro que não. Pra você ter uma ideia, a Twitch, ela tem uma estatística, se você tiver mais de 40 pessoas na sua live, você já tá no 0.0.8% dos maiores streamers do mundo, com 40 pessoas. Eita. Mano, pior que a Twitch é engraçada mesmo, porque quando eu tava na época da eleição, eu coloco lá na... Qual que é o tema da nossa live? Eu coloco lá política, tá ligado? E mano, na época da eleição, quando tipo, o flow do Ciro, alguma coisa do tipo, a gente pegava top 1 mundial na política, tá ligado? Tipo, se você entrasse na home da Twitch, tava lá, e a gente em primeiro, tá ligado? É meio louco isso aí mesmo. Curioso esse dado aí, gostei. milhões de gente fazendo live pra uma ou duas pessoas. Porque é isso, é a realidade. E não basta, aí você vai falar assim pra mim, mas basta o cara se dedicar. Não, não basta. Mas é que não, eu acho que não é só, tipo assim, tu vai se dedicar e vai dar certo. Não, se dedica porque tu ama essa parada e faz aí, meu. Uma hora algo vai acontecer no sentido de... Ou não, cara. Por via de regra, não vai acontecer. E é bizarro, eu falo assim, é contra, é anti-publicidade eu falar isso, porque eu poderia vender um curso de criação de conteúdo, eu falo assim, eu vou te ensinar a ter bastante seguidor, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a ficar... Mas, cara, a verdade é, eu ensino as pessoas o que eu aprendi, o que funciona e o que não funciona. Só que assim, se vai dar certo, tem N. Claro, mas tu vai... O que você está dizendo, Luiz, é que você ensina a pessoa a aumentar a probabilidade dela e que mesmo aprendendo a aumentar a probabilidade, a probabilidade ainda é baixa. É isso? É isso que ele está dizendo, né? Ó, a probabilidade de maneira é remota, é muito pequena. se você aprender isso aqui que tem no meu curso, você vai aumentar um pouco a probabilidade, mas mesmo assim ainda vai continuar sendo baixa. É isso, né? Estou entendendo isso. virar um streamer, eu vou tocar guitarra, vou tocar bateria, vou jogar bola só porque você está pensando em dar certo? Mas é isso que a meritocracia vende, pô. A meritocracia vai falar que isso que todo mundo consegue. É o papo de acordo mais cedo, vai fazer yoga, vai tomar lente de coco, vai fazer não sei o que, meditação, banho gelado. Mas existem vários rituais e hábitos que é bom o cara ter. Não, pra ele... Não, é bom. Eu odeio acordar cedo, mas tudo bem. É bom pra caralho. Nossa, eu odeio. Eu acordo sete, meia da manhã todo dia, eu já acordo com vontade de morrer. Banho gelado é bom demais também. Ah, eu não gosto. Não sei que tu odeia. Ah, cara, eu não gosto. Um dia que tu tiver mal, toma banho gelado, tu vai sentir um... O Ícaro de Carvalho, que ele conta uma história que quando ele era pobre ele tomava banho de água gelada, agora que ele ficou milionário vai ficar tomando banho gelado, porque é tomar banho quente, pô. Ligar o ar condicionado pra ficar frio pra tomar banho quente. Mas é... Cara, esse negócio de ritual é importante, mas pra você, faça pra você. Exato. Mas a questão é que não é assim. Eu vou ficar milionário por causa disso. Tem uma... É lógico. Você vai acordar cinco horas da manhã. Tem o do vestir preto também, já viram? Pode reparar isso aí. Tem o do vestir preto também. Por que milionários vestem preto? Aí eu tô reparando agora, tem um monte de gente só andando de preto. Você vai tomar um café bolote prof com leite de coco, não é como ele é... Manteiga de coco, sei lá. Leite de amendoim, leite de amêndoas. Você vai fazer isso, tá não sei o que. Mano, beleza. Se isso te faz bem, faça, acorda, quatro e meia da manhã, acorda com as corujas, acorda, três, nem dorme, fica acordado. Vai achar que isso é uma chave que vai encurtar o caminho teu pra dar certo na vida, né? Essa coisa... Esse é o problema. Que a gente fica buscando sempre o vamos dar certo na vida, porque tem que ter uma promessa do dar certo, porque a questão dessa máquina de moegente é fazer com que a gente sempre tenha ódio daquilo que a gente tem, não se contente com aquilo que a gente tem, então a gente sempre vai ter essa cara que tô na crise dos 25 anos, tô na crise dos 30 anos. Então, às vezes, às vezes o cara tem tudo, cara. Ele tem uma família que ama ele, ele tem filhos saudáveis, ele tem amigos, sabe? Ele tem saúde, mas ele é levado a crer que ele ainda não deu certo na vida dele, que ele tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. E até o último dia que ele vai estar sentado numa cadeira e ele vai fechar os olhos por uma última vez. E tudo que ele lutou pra conquistar materialmente vai virar pó em algum momento. Então, a gente, eu acho que isso é um problema do capitalismo, que eu acho que foi o grande, o primeiro vídeo meu que viralizou mesmo assim foi quando eu falei sobre isso, sabe? Dessa coisa da gente ficar se comparando o tempo todo com o outro e por isso a gente tem que tá sempre querendo mais, sempre querendo mais. Porque chega os natais, é o sobrinho que ganha mais, é o sobrinho que ganha menos. sempre perguntam o trabalho, como é que tá o trabalho, o que tá ganhando bem, que carro que tá. Sabe, é sempre... Material, né? A gente ou é uma carteira assinada ou é um CNPJ aberto e as nossas relações vão virando assim. E a gente vai deixando de, sei lá, aí a gente começa a procurar propósito no trabalho, porque meu trabalho é meu propósito, aí perde o emprego, o mundo desaba. tem, sabe? Então, e a gente vai perdendo a noção do que de fato tá dando propósito pra nossas vidas, né? O meu propósito de vida é criar minha filha. É ser o melhor pai possível para ela, sabe? Não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor pai possível para ela e esse é o meu propósito. E eu não vou mentir que hoje eu tenho um pouco de propósito também no que eu faço na internet. Quando você tem uma comunidade tão engajada como o pessoal, por exemplo, da Twitch, chat tóxico, Discord, que me acompanha todo santo dia, eu sinto que eu tenho um dever para com eles também, de estar lá, de fornecer minha companhia. Então, já chegou num ponto assim que é até contraditório pra mim, porque eu sempre falo, não procurem propósito do trabalho. De repente, tô eu lá preocupado se o pessoal que me segue tá se alimentando direito, tá indo pra academia, sabe? Tá cuidando, tá com a terapia em dia. Mas é que o teu trabalho é algo significativo pra ti, né? Tem um cara que trabalha numa parada que não significa nada pra ele e a sociedade impõe que ele tem que se identificar com aquele trabalho. É porque o trabalho, no fim das... Agora, recentemente, mas assim, porque pra mim o trabalho, ele tem que ser um trabalho. Você olhar pro trabalho como trabalho. Tem que ir lá fazer e aí fora dele, você vai procurar um propósito, sabe? Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, todas as mesas tinham lá decorações, canequinha, foto do cachorro, foto da mãe, foto do pai e coisas da casa. Sim. E a minha mesa era um vácuo, só tinha um notebook e uma garrafa d'água. Aí um dia eles me perguntaram, nossa, Lidio, mas por que você não tem nada na tua mesa? Eu falei, porque essa mesa não é minha. Ah, mas é pra você se sentir mais em casa. Eu falei, mas aqui não é minha casa. Eu falei, aqui não é minha casa. Tô aqui pra trabalhar. Porque eu, sabe, computador, papel de parede era o memo lá, o deles era foto da namorada, namorada. Não, mas pra se sentir confortável. Não, eu não gosto de confundir as coisas. Eu falava, eu não gosto, porque a felicidade, o meu propósito de vida tá esperando eu lá em casa, que é minha filha. Pra ela que eu vou chegar, que eu vou estar... A minha casa é lá, aqui não é minha casa, aqui não é minha família. Meu patrão não é da minha família. Sabe, vocês são meus colegas de trabalho, a gente pode ser amigo lá fora, mas a gente não pode... Não falava isso pra eles, claro, né, porque é mal educado também, mas assim, meu patrão não é meu... Não é da minha família. Essa empresa não é minha família. Essa empresa não é o propósito. Eu tô aqui pra executar meu trabalho, vou executar da melhor forma possível, porque eu tenho pretensão de ganhar mais dinheiro aqui. Mas é isso, pra mim isso aqui é... Sabe, Clayton? Um relacionamento de empregador e empregado. Porque eu não gosto de confundir, eu quero... Não quero que o trabalho... Porque a partir do momento que eu aceito que o meu trabalho se torna um pedaço da minha casa, eu aceito que um pedaço da minha casa se torna o meu trabalho. Então eu vou estar no sábado, 10 da manhã, respondendo e-mail de cliente. Eu vou estar 8 da noite num grupo de WhatsApp da firma, debatendo o serviço de amanhã. Eu não estou sendo pago pra isso. E é essa a linha que eu não quero cruzar. Sabe? Que eu me esforçava no cruzar. Porque eu queria que o quê? Quando eu saísse daquele lugar, eu fosse o Luíde, filho, eu fosse o Luíde, pai da Alice. Meu, e pior que... Eu gosto das pessoas, assim, mano. Eu gosto das pessoas, mano. Eu acho da hora esse negócio, assim, mas eu gosto das pessoas, mano. Eu gosto de conhecer pessoas, trocar ideia, tá ligado? Eu sou muito apegado, assim, às pessoas. Ah, conheci você hoje, tal, não sei o quê, mano. Putz, mano, você já é meu amigo, assim. Sabe? Já quero... Já quero entrosar com você, já, velho. Mas eu entendo que é... É mais saudável dessa forma, assim, mesmo, mano. Porque é bagulho embaçado, velho. Bagulho embaçado mesmo, mano. O Luíde amigo, o Luíde que gosta disso, que gosta daquilo, o Luíde freguês da padaria, e não o Luíde... Número tal, né? Gerente de marketing registrado na carteira. Porque senão viram isso. Sim. A gente vira isso, cara. A gente vira um CNPJ, vira uma CLT, vira um trabalho, vira profissão. Eu sempre falo, cara, o quanto você consegue falar de você mesmo sem citar o que você faz, o teu trabalho. Se você fosse entrevistar, você fala assim, tá proibido falar de trabalho. Você fala de você. Sem falar da tua profissão, sem falar o que você estuda. Eu não quero saber. Eu quero que você fale de você. O que você gosta? O que te motiva? Qual é a tua paixão? Qual é as tuas memórias? O que você quer cultivar? Com o que você se diverte? As pessoas não conseguem falar de si mesmo. Minha esposa é bem assim, tá ligado? Ela é bem... Não se mistura com o povo de trampo, coisa e tal. É só profissional, assim, igual o Luiz tá falando. Aí, às vezes, rola a confraternização da empresa, coisa e tal. Aí eu vou assim e conheço. Aí eu falo, caramba, meu bem, vamos chamar aquele pessoal pra vir aqui. Não. Caramba, o cara é gente boa, tá ligado, mano? Daquela vida é gente boa. Pessoal é gente boa. Não, não. Mistura trampo com casa, não. Aí eu falo, tá bom, mas eu fico triste porque eu agordo o pessoal. Não for sobre trabalho. A gente tá perdendo essa coisa. E impor esse limite no trabalho é muito difícil, né? É difícil pra caralho, cara. De falar, acabou o expediente e não respondo mais. É difícil pra caralho. Porque todo mundo vai responder porque sabe que se ele não responder tem um cara que tá prestes a entrar para responder e ficar de madrugada trabalhando. Quando eu cheguei em São Paulo eu tive um impacto muito grande. Eu conheci a minha namorada aqui e ela trabalhava numa empresa, uma grande empresa, naqueles bairros de ricaça aqui em São Paulo. Tipo, era três da manhã os caras mandavam mensagem. E é normal. E se não responder era... Como é se não responder? É o normal. E não é exagero. Literalmente três da manhã ela tava acordada respondendo coisa de relatório do cacete. Fora que tinha acordado seis da manhã pegar dois ônibus, um metrô pra chegar no lugar e pra voltar pra casa. Porque lá em Porto Alegre a cidade não é tão grande pra ter esse contrato. Quando eu cheguei aqui eu vi a rotina dela. É assustador. Eu fiquei mal. Eu lembro que ela me contou a rotina dela. Eu fiquei mal sentindo no sofá e fiquei meu Deus do céu. Como é que tu consegue aguentar isso? É uma loucura. Não, e aí de repente e essa vida, né? Principalmente em São Paulo mas eu acho que todo mundo passa nas grandes capitais. Você passa muito tempo se loucoumo. Eu venho pra ir pro trabalho. Passa muito tempo no trabalho. As conversas do happy hour é sobre trabalho. Você só fala de trabalho. É carreira. se reúne com os amigos depois pra falar de trabalho de carreira de trabalho de carreira quanto ganha quanto você vai ganhar quanto você deixou de ganhar porque e aí também tem essa porque tem essa promessa que quanto mais você trabalhar é... Qual que é o rango de vocês hoje aí, ó? Cleito comeu, é salada, arroz, feijão carne e ovo. Meu é o meu tá uma salada doida um mexidinho de ovo tá bem bonito esse mexidinho aqui, ó. Bem amarelinho, ó. Mexidinho tem cenoura ovo é... farinha, né? E... cebola milho tomatinho aí tem almôndega da janta de ontem que sobrou batata rústica tá gostoso, mano e feijão e arroz É... Mas vai ser mais rápido você chega ao dinheiro o paraíso tá garantido tá garantido que é o que a meritocracia promete e aí quando o cara vê passou a juventude passou a... você tá com 40 anos tá com 50 até 40 anos já começa o corpo já não começa mais a responder tanto ele já não tem mais que é a energia aí ele olha pra trás ele viu quantos aniversários dos filhos ele perdeu quantas visitas pra mãe dele ele deixou de fazer quantos natais ele não foi quantos dates ele deixou de fazer aquela... talvez nesses dates que ele cancelou porque tinha que trabalhar tava o amor da vida dele que hoje ele não tem e às vezes ele deixou de estar numa reunião com os amigos deixou de ir num festival deixou de ir num cinema deixou de ir num teatro deixou de ir num museu deixou de fazer alguma coisa que engrandece ele como uma coisa que ele gosta deixou de passar mais tempo com a namorada ali cozinhando porque ele tinha que fazer não vou adiantar um relatório aqui ele ficou mais e mais acho que a aposentadoria é ele vira bolsonarista e acabou isso sabe daí ele tá lá sentado um dia fecha o olho morre e a meritocracia que prometeram pra ele numa live às 4h59 da manhã não aconteceu cara e vai falar que esse cara não trabalhou para um caralho eu falo assim você quer ver que a meritocracia não funciona olha pro teu pai teu pai provavelmente tá aí com 50, 57 na quarentena tem 80 porque trabalhou pior do que a gente trabalha hoje eu tenho uma melhor você quer ver que a meritocracia não funciona acorda cedo mas não pra ver coach mano vai 5h50 na porta passa na frente de um ponto de busão 6h da manhã passa na frente de um ponto de busão aí você vai ver o tanto de gente lotado lotado qualquer dia eu vou tirar uma foto aqui do Brooklyn aqui o busão que vai pro Brooklyn aqui em Jardim vai pra aquela região do Berrine onde é um centro comercial Morumbi esses lugares tá ligado mano é lotado é lotado lotado mesmo sabe a vida inteira provavelmente moro de aluguel não tem carro a tua mãe tá tudo cheio de dor nas costas hipertenso diabético fudido da vida de longo cadê a meritocracia vai falar que teu pai trabalhou pouco vai falar pra minha mãe faxineira que ela trabalhou pouco porque minha mãe não tá rica então sabe porque alguma faxineira limpou mais vaso que ela não porque não existe tipo eu tava vendo uma reportagem domingo no Fantástico sobre os déficits de moradia aqui em São Paulo que é um absurdo que o Boulos tanto defende com os movimentos com o MTST e cara tava mostrando lá uma ocupação que o cara ele foi um dos primeiros de chegar lá ele e a esposa e eles viveram lá eles tiveram 10 filhos tem 20 e poucos netos tudo criado lá na ocupação porque eles moram lá e o sonho desse cara era ter uma casa própria né e ele era um trabalhador e aí o cara tinha 57 anos na hora que eu olhei pra ele eu falei mano deve ter uns 80 anos viveu a vida viveu uma longa vida morando de ocupação e aí beleza e eles vão ser despejados né depois de tanto tempo vão ser despejados vão pra rua que era um prédio abandonado que era um prédio abandonado que o cara larga lá pra especulação meibuliar eles invadiram e a prefeitura agora mandou ele sair porque tá com risco de zabar né e aí eles voltam lá depois da reportagem pra ver como é que tá e o sujeito faleceu e aí eles falam que ele faleceu aos 57 anos uma coisa sabe um cara super novo mas com a aparência de acabar destruído pela vida pelo trabalho porque esse homem deve ter trabalhado na vida dele e isso é o retrato da meritocracia é um senhor que morreu sem conseguir comprar uma casa sem conseguir comprar uma casa sabe que é isso isso é a realidade é a mentira que vendem vai falar que ele trabalhou pouco tava lá o filho dele assim você vê o desespero do filho assim que também é um trabalha para um caralho e ele sabe que ele não vai conseguir aí a prefeitura vai lá é não tem onde colocar e é isso e ele morre eu acho que isso é uma parte essencial e síntrica do capitalismo ou isso é sem querer isso é um problema que dá para resolver dentro do capitalismo é do capitalismo para você falar que é a cidade mais rica do país hoje que é São Paulo esse tanto de morador de rua esse tanto de pessoas em situação de rua é ok sabe mas tu acha que sem isso não seria o capitalismo o capitalismo ele precisa disso acontecendo é uma característica dele ah ele precisa ele precisa tem que ter porque pô porque que por exemplo o cara assim falando de uma forma bem objetiva por que que um cara larga um prédio lá no centro de São Paulo se não for para especular e beleza tem na constituição que tem que ter função social sabe então tem que botar que negócio para funcionar então levanta uma loja aluga vai fazer qualquer coisa mas não ele larga lá porque aí tem briga de herança tem briga não sei o que e vai ficando mais caro vai ficando mais caro porque você já viu algum imóvel desvalorizar eu não conheço como é que o cara constrói um prédio e propositalmente ele não não é assim né não entendo essa dinâmica é que é uma dinâmica difícil de entender mesmo porque o cara muitas vezes compra e larga lá não quer pagar imposto ah ele compra um prédio e larga é que não é um 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 prédio um prédio acordei hoje vou comprar um prédio meu plano maligo vou comprar um prédio lá no centro de São Paulo vou abandonar ele porque eu sei que eles vão é muito mais complexo é muito mais coisa o ponto é o ponto é o Luiz não entendeu ainda mesmo esse ponto complexo que ele não está conseguindo explicar é deixa eu ver aqui o comentário do Guilherme meu primo parou de conversar comigo porque eu falei que ele era privilegiado ele afirmou assim você não sabe que minha mãe trabalhou para chegar onde eu cheguei olha o Ni ele fez faculdade particular e a casa dele tinha piscina no terraço tinha instrumentos musicais e tudo mais o pai dele tinha certa grana e achou ruim que eu falei que ele era privilegiado eita Mir e a prova que o bundão do Bolsonaro não tem coragem basta ver que agora o ex-presidente do Peru fez o Bolsonaro não fez por meio de acontecer com ele o que aconteceu com o Castilho agora ele vai ficar com mais medo ainda o bom de morar na Baixa da Fluminense é que a luz cai assim do nada todo dia nossa perca aqui está chovendo e está caindo também a lei aplica IPTUI progressivo e em determinado momento tem que desapropriar ou seja o Estado vai lá e paga o equivalente para ele e ele pega esse coisa que não vai ser o valor que ele queria e justamente por não ser o valor que ele queria ele entra na justiça e aquilo vai se prolongando e aquele prédio vai ficando e vai ficando tem um prédio aqui tem um prédio ali o Boulos fala muito disso que eu acho que é o cara mais apropriado para você fazer essas perguntas ele vai dar um show nas respostas mas cara São Paulo hoje tem de prédios abandonados no centro de São Paulo casas o suficientes apartamentos no caso para sanar o problema de habitação na cidade de São Paulo sabe agora por que isso não é feito qual é o grande problema porque a prefeitura não quer a prefeitura não a prefeitura quer que mora na rua é que o dono quer lucrar alguém quer lucrar com essa porra porque qual que é a vantagem porque não é o tio Zé que acordou vou lá no centro de São Paulo vou escolher um prédio bem velho vou comprar e vou largar lá são grandes empresas conglomerados vai passear em Pinheiros é que você é novo aqui quem é de Pinheiros sabe o que eu estou falando mano não sei não estou entendendo muito bem esse papo do Luiz mas isso é uma coisa na realidade mesmo assim só você dar um rolê por exemplo aqui em Diadema tem um prédio aqui muito antigo que é o da Telefônica e tem um outro agora que era um antigo hospital público que é o hospital da mulher tem um hospital da mulher aqui em Diadema aí agora aqui no centro aqui não faz alguns anos já fizeram um quarteirão da saúde que muito legal mesmo assim um quarteirão um hospital bem grandão e aí é um hospital com clínica junto bem grandão e esse onde era o hospital antigo antes que virou o hospital da mulher é um prédio também e mano abandonado abandonado aí mano eu juro pra você esse prédio tá uns 15 anos abandonado aí o prédio vai se deteriorando aí o que acontece vira ocupação o pessoal que tá morando na rua vê um prédio abandonado mano o pessoal não tem onde morar o pessoal não vai ficar na rua não vai pra baixo da ponte o pessoal vê um prédio e o cara mano entrou no prédio e aí começa a ocupação dentro do prédio começa começa tá todo mundo passando lá e vendo tá todo mundo o prédio só tá se deteriorando com certeza tem um gato lá de luz pro pessoal ligar coisa e tal aí o pessoal começa a fazer as coisas pra morar todo mundo passa e todo mundo vê tem um prédio abandonado no meio da cidade tem pessoas morando na rua e as pessoas entram lá e começam a fazer os gatos coisa e tal mano negócio fadado a dar problema mano em vez da prefeitura ir lá velho reformar o prédio e fazer uma adaptação no prédio pra poder fazer moradia lá e deixar o pessoal lá fica fingindo que não tá vendo tá ligado fica fingindo que não tá vendo fica fingindo que não tá vendo fica fingindo que não tá vendo aí acontece duas coisas mano depois de uns 20 anos 25 anos quer tirar o pessoal de lá pra não fazer nada com o prédio isso que é pior pra não fazer nada pra continuar abandonado o prédio ou então acontece desgraça mano dá um incêndio no prédio acontece alguma coisa no prédio acontece tragédia aí fica todo mundo lá meu Deus que tragédia não é tragédia gente desculpa isso não é tragédia mano isso não é tragédia tá todo mundo vendo o que vai acontecer toda vez que eu passo lá porque eu passo lá pra ir dar aula eu falo todo mundo tá vendo isso aqui no meio da cidade a prefeitura não faz nada isso me deixa revoltado isso me deixa revoltado me deixa revoltado porque as coisas simples do governo fazer vai lá faz o bagulho faz a moradia faz o mínimo adaptação deixa o prédio conservado não deixa o bagulho jogado no meio da cidade mano dois prédios tem esse da telefônica e tem esse que é o hospital era o hospital né e era um hospital é isso que é pior Pinheiros era um bairro que era o meu bairro favorito de São Paulo sempre foi muita casinha se porra Pinheiros bem ali nessa meiuca de São Paulo ali um bairro bem vivo com muita gastronomia muitos barzinhos cara tá acabando levantando torre atrás de torre cara tão destruindo tudo casa bar coisa clássica a rua Augusta eu passei na rua Augusta um tempo em todo tempo eu assustei a rua Augusta que tá virando economínio tá ligado que é isso é especulação imobiliária os caras vão quebrando e vão construindo é o que infelizmente vai virar São Paulo vai virar aqueles loft sabe loft de estúdio pra turma gravar podcast é o que mais tem né e eles vão metendo margem vai desapropriando vai comprando vai tirando e vai e daí ele larga lá levanta um prédio levantou levantou e vai embora é muita gente grande muita gente não é um a tua avó que tem duas casas alugadas agora vai comprar mais uma não é gente grande é peixe grande e os bolsonaristas que acreditam mesmo que o exército não vai deixar o Lula tomar posse tá rolando isso que like ela vai sair mets que é que é